Fala, pessoal! Beleza? Oi, mamatinhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Terra Encantada 3, galera! E hoje, gente, hoje é o dia da nossa primeira grande exploração, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui, como a gente falou, preparem a pipoquinha, preparem o suquinho... Papoquinha, suquinho... Porque hoje... Vai ser muitas emoções. Espero que sim, né? Espero que a gente ache as coisas que a gente precisa, galera, no que vai ser a nossa primeira grande exploração aqui do mapa. Finalmente, a gente tá minimamente preparado pra conseguir enfrentar um pouco esses bichos, pra conseguir sobreviver a esse ambiente maledicente. Adventure of Ascension não é fácil, galera! Esses mods aqui não são fáceis. Esse ambiente super hostil, mas acho que a gente tá preparado, né, mamô? Acho que a gente tá capaz de aguentar um pouco as coisas. Então hoje a gente vai só explorar, galera, pra ver se a gente acha uma vila. A gente precisa achar uma vila, villagers, pra ver se a gente consegue fazer uma troca por esmeralda. A gente quer achar também dungeons, né, com coisas pra gente achar coisas do Misty Craft. E claro, qualquer dungeon, qualquer coisa que a gente consiga achar itens bons. Principalmente Ender Pearl, porque a gente tá precisando de Ender Pearl, né, mamô? Exatamente, mamacico. Mas e tal, galera, vamos começar o episódio aqui. Lembrando, se vocês gostarem, querem apoiar a série, apoiem o canal, gostam da gente, deixa aquele seu like maravilhoso aí embaixo, porque ajuda bastantão a gente, galera, na nossa super meta aberta aqui, que vocês têm comido com farinha. É isso mesmo, galera. Então vamos começar, amor? Bora lá. Bom, gente, tão começando aqui o episódio. E vamos nos preparar mais ainda pra ir, tá? Bloque lindo, você tá monstro, cara. Você tá level 7, meu querido. Você tá demais. Você me ajudou a matar um Scrubby, que é aquele bichinho vermelhinho maledicente que taca fogo em nós e você sobreviveu. Tu não morreu. Mas eu tenho medo de te perder enquanto você ainda não está totalmente forte, meu querido. Nesta primeira aventura, nesta primeira grande exploração, a gente também não tem certeza como as coisas vão ser, o senhor vai ficar por aqui, tá bom? Você vai cuidar da Lilica. Essa vai ser a sua missão. Proteger a base e proteger a Lilica, beleza? Conto com você, meu querido. É, não deixa ela ser sequestrada de novo pros Malidsen. Exatamente. Pelo amor de Deus, não deixa a Lilica ser sequestrada, porque a Lilica é linda, ela é maravilhosa, mas você sabe que ela é meio atrapalhadinha, né? Então, pois é. Galera, o que eu quero fazer também, tá? Eu quero fazer alguns Magical Instruments. Eu já preparei aqui alguns itens pra gente poder fazer. Eu vou fazer uma flauta aqui da regeneração e eu vou fazer um Horn. Eu não lembro como que é o negócio do Horn. Aqui é... Tá, beleza, tranquilo. Ai, meu Deus. Aqui, 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 aqui e aqui. Vou fazer um Horn também, legal. O Horn, ele dá resistência, resistance, e a Magical Fruit, ela dá regeneração. Então, vai ser bastante legal, bastante útil pra gente. A gente vai lá brigando no meio dos bichos maledicentes. Também tô levando, então, ó. Tô levando bastante comida. Acho que eu vou apagatar um pouco mais. Tô levando esse Finger Fish aqui, que é comida. Além de ele curar a fome, ele também cura meio coração. Legal. Uma arma, né? Nossa Armona. Uma arma de tiro. 64 tiros aqui. Alguns itens básicos. Carvão, um pouco de graveto pra fazer mais tocha. Tô com pouca. Deixa eu até fazer tocha. Um pouco de tocha aqui e tal. É, eu acho que eu tô preparado, Momo. Ai, tocha, é verdade. Eu tenho pouca tocha pra fazer mais tocha. Tocha é importante, tocha é importante. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu fazer mais tocha também. Deixa eu ver. Vem você aqui. Vamos lá. Quatro negocinho. Com quatro negocinho a gente coloca aqui. Faz oito. Com oito a gente vem aqui e faz... Beleza. Quarenta e oito tochas já dá pra brincar. Sim. Galera, vamos olhar o nosso mapa aqui, tá? Nós estamos aqui. Nós temos explorado, bem dizer, mais ou menos a mesma distância pra cada lado da nossa base. Tirando a direita aqui, que é claro que é de onde a gente veio lá. Aqui pra trás a gente tem um pouquinho mais explorado, que é um lugar que a gente veio. Inclusive, eu já achei vacas, galera. Tinha vaquinhas aqui perto do barraco, marmota aqui na montanha. E eu já plantei uma semente de vaca ali, que era o que a gente precisava. Sensacional. Já estamos começando a dar uma evoluída porra no Magical Crops. Sim. Amor, onde você tá indo? Eu vou pegar uma... Você acha uma mudazinha de pinheiro? Mas como? Essas horas, amor? Ah, mas a gente tá chegando. Eu tô voltando. Não tá, não. Eu tô vendo você pelo mapa aqui. Esse seu cabeção com lacinho horroroso aí vindo pra cá. Eu tô voltando pra casa, ué. Vem, loco. É que eu fico nervosa. Nunca cai o número certo de... De muda. Eu tô com três aqui. Caramba. Fiz quatro. A gente tá pensando aí, galera. Bem pra frente aqui, ó. Porque acho que a área que tá menos explorada é justamente pra frente do nosso negócio, que é atravessar esse desertinho e ir pra lá. Vamos ver o que nos aguarda, né, amor? Vamos ver o que nos aguarda lá. Eu vou... Ai, amor. Será que não vai dar sorte eu achar uma vila? Não sei, amor. Vai achar uma tângela? Honestamente, não sei. Honestamente, não sei. Sabe qual é o problema de escolher lado? Você pega e escolhe um lado, né? É sempre o errado. É, aí depois você vai pro outro. É a primeira coisa que aparece as coisas boas. Exatamente. É a vida, amor. Já fica aí fora. Nem precisa entrar na Fortaleza. Ah, tô esperando você aqui. Beleza. Tô chegando. Vamos lá. Fortaleza, me aguarde que em breve eu volto. Em breve ou não? Mentira. Eu volto. Nem que seja com teleporte de morte, né? A família cama, mas eu volto. Bom, amor. Atravessa o rio aí e vamos lá pelo deserto. Tá bom. E vamos ver o que é que a gente acha, galera. A gente tava pensando em ir com os cavalinhos. Muita gente falou, Lucas, vamos com os cavalinhos e tal. Mas eles ainda não estão totalmente equipados, galera. Um tá com armadura de diamante só, não tá com casco, não tá com capacete. Sim, o mod aqui dos cavalinhos, ele adiciona tudo isso. E cavalinho, se morrer, a gente não pega de novo, né? Então eu tenho dó de levar. Porque como eu já disse, é a nossa primeira exploração. A gente não tem certeza ainda de como as coisas vão ser. Do quão a gente vai aguentar esses bichos malicentes aqui, ó. Exatamente. Ah, a gente vai ter feito um arco, né? A gente vai ter feito um arco, né? A gente vai ter feito um arco, né? Um arco. Na época tem esses bichos malicentes aqui que... Esse bicho, quando ele bate em você, ele voa pra longe, cara. É, ele tem auto knockback nele mesmo. Sim, exatamente. Ele se auto knockbequeia. Bom, você quer voltar a fazer arco, mamã? Ou não? Ah, não sei, mamã. Aqui tem uns bichos, mas eles sentem que não morrem se não for com um arco, né? É, eles vão ficar perseguindo nós perto da vida. Vão. Mas esse bicho é do deserto. O deserto já acabou. Tipo, ali já não é mais deserto. Mas espero que a gente encontre outro deserto aqui, né? É, tem esse ponto. Tem esse parém. Morre, bicho horroroso. Boa. Se você dá um pulo e você bater crítico com essa arma aqui, ele mata no hit kill, tá? Bom saber, né? O problema é acertar. Filha da mãe, ele fica com medo. Eu vou dar uma dica pra você, amor. Quando o bicho tiver com um meio coração de vida, alguma coisa assim, evite de bater com a sua espadona pra não perder a habilidade dela, né? A toa. Bom, vamos atravessar aqui. Tá vendo alguma coisa interessante em algum lugar? Ainda não. Ah, esse bicho não toma knockback. Esqueci. Droga, droga. Calma, vamos com calma. Hora de comer. Tá. Amor, cadê você? Amor, cadê você? Tá aqui na frente, palma gente, na frente. Não vi, não vi, não vi, não vi. Tá passando aqui o nosso arco inimigo, por isso eu tô montadinho. Ah, você tá me zoando, que nessas horas do campeonato vai passar o nosso arco inimigo. Meu Deus. Você morreu? Filho da mãe. Não. Não, não assusta. Porque certas armaduras que eram pra dar proteção contra fall damage, não dão. É, né? Fomos enganados. O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Mano, já chegou me encontrando uns bagulho louco. Deve ser do diversity. Quase certeza que é do diversity. Mas é um castelo? É um castelo todo ruinado, todo destruído. Que louco. Que louco, que louco, que louco. E tem uma construção aqui primeiro, ó. Que que é isso daqui? Tem uma construção de nada aqui, ó. Tipo, um aglomerado de madeira e pedra. E um monte de bicho maridiscente. Um monte de bicho maridiscente. Nossa, você é rápido na água, hein, fi? Não queria falar nada não, mas tu é rápido na água mesmo. Mas é um postinho para mim. Já era. Cara, que da hora. Legal, mas vamos ver. Mas é tipo uma... Acho que era tipo uma ponte que estragou. Sei lá, não entendi. É tipo uma ruína. Ele adiciona essas ruínas, essas coisas no mapa. Isso é do diversity, galera. Do modo diversity. Muito louco. Ha! Ha! O que? Se a gente tiver silk touch. Tem baú, tem estante de livro aqui, ó. Ah, ele é maravilhoso. Tomou. Uh! Ouro? É, armadura de ferro é meio inútil, né? É. Não sei se eu vou pegar. Vou deixar ela aí por enquanto. Ah, mas achamos aqui várias... Ah, esse aqui é muito bom. Mano, estante de livro. Quando a gente tiver silk touch, a gente vem pra cá. Nem pega. Tá tipo muito perto da nossa base. Não precisa pegar. Tá muito perto, sim. É tipo pegar à toa, só por pegar. Só pra dizer, ah, pegamos. Ah, tem uma cama. Uma cama? Tem uma cama ali na outro lugar ali. Cara, cama, cama é bom pegar, porque... Pô, eu vou roubar a cama do cara que morava aqui. Aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tô vendo mais baú. Boa, boa, boa. Começamos bem a exploração, gente. Olha, várias camas, várias arquimbenches. Pega, Momo. Pega, pega que nós tá precisando. Porque assim a gente fica levando a cama. Tô tentando ver como que eu chego lá. Pera, calma. Se ficar de noite... Nossa, achei aqui... Nossa, achei muitas camas aqui, já achei. Esquece, nem precisa pegar essa. Tá bom, então. Pega aí, Momo. O que que tem aqui? Um livro encantado, mas... Do quê? Não, não é de nada. É tipo um livro de história, eu acho. Ué. Deixa eu ver. Como que é o nome? É a história das pessoas que moravam aqui? And Wave Gamely. Skies hated the skin upon the sun. Appreciation always, but gently. Tipo, poesia, velho. Um livro de poesia. Valeu. E teia? 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 Não, vou pegar o teia. Que divertido. Teia é divertido. Teia, ponteia é legal. E aqui teia também. Um cogumelinho. Pega o cogumelinho. Tô com espaço, pericante. Pega o cogumelinho. Vou pegar duas camas aqui então, tá bom, Omar? Peguei, Momo. Vou pegar duas camas. Aliás, vou pegar quatro camas. Ah, não. Cama, cama, cama. Mas tudo bem, se falta espaço, pô, eu jogo fora. Vou pegar quatro camas por enquanto. Mano, tem muita coisa aqui. Cara, que castelo da hora, velho. Nossa, que bicho é esse, meu Deus? Qual, Momo? Um bicho ali no pântano. Tá me perseguindo. Parece, nossa, é um capeta. Bicho no pântano? Aquilo ali? Não, mas o verde, você viu? Tô vendo. Achamos um pântano. No pântano tem bichos diferentes. Uma lança misturada. Eu vi, eu vi, eu sei qual é. Nossa, gente, só teia. Nossa, gente, capeta. Não, da hora que o cara adiciona baús com teia. Tem mais nada, é do baú, tem teia, 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 teia. Ai, tá abandonado. É, exatamente, um baú completamente abandonado com teia. Bom, tá ficando de noite. Tá ficando de noite, mas a gente tá num castelo relativamente protegido. Cozinha uma coisa, só dormir. Uma hora que ficar de noite, a gente dorme numa cama aí e zaz. Ah, eu acho que era isso, Momo. Acho que não tem mais nada aqui, não. Não é? Sei lá, parece que a gente explorou tudo que dava pra explorar. Não sei se, pra mim não faltou acho que nenhum lugar, não. Não, acho que não, Momo. Acho que a gente tem que continuar. Bora, bora continuar. Deixa eu descer aqui, descer aqui. Oh, delícia, hein? Descendo no parque oizinho maroto. É que eu tô me alimentando aqui, que perda de vida. Essas lãs. Oh, pega a lã, né? Sim, claro. Deixa eu pegar a lã. Mas acho que não tem nada mais lã. Bom, já roubamos um bom pedaço aqui desse negócio. Muito lindo. Beleza. Agora, Momo, a gente vai... Vou roubar a barra de ferro também. A gente vai pra um pântano. A gente vai pra um pântano. Pântano é legal que tem bichos novos, bichos... Boa, roubar a barra de ferro. Tem bichos novos, bichos diferentes, mas a gente não sabe a força deles ainda. Não. Então a gente vai ter que ir com cuidado. E provavelmente se é pântano é... Olha, aqui tem um monte de argila. Ótimo. Um monte de bicho de... Isso aqui que você falou é chomper. Chomper é o nome do bicho. Você tá bem aí, mô? Tô. Esse bicho é forte? Não. Não é muito não, de boa. Mas ele taca a distância. Eu dei bicho que taca a distância. Ah, velho. Taca a distância? Não. Ninguém merece. É tipo o Goblin. Não, isso ninguém merece. Ou seja, ódio eterno. Pra cá, eu acho que... Pra cá, se a gente continuar reto, é oceano. Tipo, eu acho que é uma bioma de oceano aqui, ó. Que isso? Que isso? Momo, tem muito bicho aqui, Momo. Nossa, ali do outro lado. Meu Deus do céu, ali do outro lado. E pior que na Vine, você fica... Mamãe, por que você tá com essa espada na mão? Porque ela mata bem também. E não gasta a minha burra. Mano, olha isso. São bichos... Fish, fish. É bicho pra gente matar que dá ponto de negócio. Oba, eu gostei. Ai, Goblin 2. Reggae é o Goblin 2, velho. Ai, meu Deus. Todo mundo passou de mim. Mata, mata. Matei, matei, matei. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vamos avançando, amor. Vamos avançando. Ó, mas é. Eu tô trânsito aqui. Matei aqui, é. Fica à vontade. Pode, pode. Mas é o kit azul que adora o kit azul. Swamp, onde fica lá. Ah, velho. Que bonito esse cavalo. Ele é muito da hora. Quer dizer, ele é meio estranho, mas ele é muito bom. O hipocampo. O cavalo marinho. Ele é bom na água, galera, esse cavalo. Isso é muito da hora. Você pegar um cavalo, precisa andar na água, velho. Que a água é insuportável andar no Minecraft, que isso é super lento. E o barquinho é bem ruim. Agora nós temos a opção de um cavalinho aquático. Amor, cadê você? Muito bacana. Tá, tá. Tá. Tô fugindo aqui do bicho safado. Tá, quer aquilo ali? Tá, bichos, bichos. Deixa eu ver a distância. Não parece ter nada. Porque tem uma cave gigante aqui. Cave? Tá, uma cave gigante aqui. Cadê você? Vem comigo. Tô seguindo você. Ó, eu aqui, ó. Ótimo. Tá, vamos dar uma mínima olhada nessa cave se a gente acha alguma coisa, galera. Uou, é uma cave gigante mesmo. É uma cratera gigante no chão. Ué, não é suspeito isso. Mas, não, é normal. Mas não tem nada, eu acho. Tipo, não. Ah, tem um pouco de caravão. A caravão é bom. É, a caravão continua pra lá e ela continua pra cá, né? Continua. Não, não continua, não. A capa veio aqui na minha cara. É, dá pra voltar a pegar, mas depois. Não é nada que eu vou perder tempo agora, não. Acho que ali, ó, tem mais uma passagemzinha. Aqui também. É, ela tem umas entradinhas. Mas de boa, vamos continuar, amor. Eu quero uma dungeon, não quero uma caverna. É, eu também queria uma dungeon. Queria algum lugar mais, mais, né, gente? Mais, mais. Mais, mais. Mas não like dungeon, hein? Se a gente achasse uma agora. Nossa. Porquinhos. Seria louco. Árvore gigantesca, maledicente, que me dá knockback pro ar. Nossa, mamô. Ela tá me acertando todas. Eu não tô mais conseguindo fugir dela, mamô. E aí, mamô? Eu tô ficando ruim nisso. Ficando ruim. Tá aqui. É aqui, beleza. Ah, tô com o cenoura flamando. O porquinho tá vindo pra cima de mim. Será que é porco maledicente que me bate? Mata aqui. Mata esse bicho horroroso. O que é aquilo lá? Acho que é árvore. Não, não é árvore, não. É uma casinha. É, é uma casinha, não é? Essa é uma casinha. Não, olha. Parece uma vila. Outra casinha. Não tem outra casinha. Não, eu não sei. Peraí. O que é isso? Peraí, 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 peraí. Vamos ver. Olha. Corre, meu filho. Nossa, eu tô correndo pesado. Eu tô com algum efeito ruim? Não. Só tô correndo pesado. Tô com a bunda pesada. Ah, Blocklin. Você acha Blocklin? Aqui, ó. Ah, bonitinho. É só uma casinha. Ah, Blocklin ali em cima também. É só uma casinha. Ah, aqui tem outra casinha ali. Com teia e osso. Lógico. São caras mesmo, viu? Cadê as boas recompensas? É uma casinha toda desmingulita. Olha isso aqui. O que é isso aqui? É um cemitério. Um cemitério. Um cemitério. Uh. Um cemitério. Será que tem alguma coisa nele? Cara, essas coisas do Divergent são muito legais. Pra mim, o seu molde só seria mais sensacional. Ah, tem uma pá. Se ele adicionasse coisas mais interessantes nos baús dele. Pá, teia e osso. Pá, teia e osso? É. É, ele adora adicionar isso. Ele curte uma teia. Só teia, só teia, mais nada, uma cama. Quanta flor, quanta flor. Ok. São casinhas desmilinguidas. Dá pra gente fazer sabe o que, amor? Dá pra gente transformar alguma dessas casinhas num outpost. Sim. Tipo, um outpost bem rapidinho. Só pra ser aqui pra frente, né? Pra lá tem outra casinha desmilinguida também. Amor. Oi. Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Foi. Tem uma construção de tijolo de pedra na montanha aqui. De onde? Aqui pra frente. Tá vendo eu no mapa? Nossa, minha forma tinha caído tudo isso e eu não vi, gente. Horror. Vem. Segue eu. Eu tô achando que eu chamo a dungeon, Momo. Meu Deus, calma. Calma, calma, calma. Se for uma dungeon, a gente volta ali, faz um outpost ali e depois a gente volta pra cá. Tá bom. Meu Deus, pera aí que eu fui rolado aqui, pera aí que eu fui rolado aqui. Quer dizer, fui rolado não, porque essa armadura os bichos mal tiram a vida da minha, velho. Eu só ia me alimentar. Ô, armadura linda, hein. Ô, armadura linda. Tá, tá, tá. Cuidado que tem monstro ali do Big Day. Ah, Big Day não. Não, Big Day. Big Day é tenso, né, velho? Aqui, ó. Não dá nada aí, só tira a vida da gente. Aqui, ó. O que que é isso, velho? O que que é isso? É um negócio no meio do... O que que é isso? Agora eu tô curioso. Calma. É uma espécie de dungeon, mas não é do Dunlake, porque tem um sistema de redstone aqui, ó. Ué, mas o Dunlake mudou muito, mô. Bom, isso é, mas... O Dunlake tá super atualizado. Várias coisas diferentes. Cara, tem muita coisa diferente nisso aqui, gente, mas onde que é a entrada disso daqui? Porque tem redstone, não quero estragar a surpresa da dungeon, a graça da dungeon, é, quero saber como que é a entrada disso daí. Me ajuda a tentar achar, mamô. Ajuda sim, mamô. Tá, a gente deu uma cavocada na terra aqui. Vamos botar a cabeça na frente. A gente deu uma cavocada na terra aqui, gente. E chegamos nesse lugar aqui, ó. Tipo, não é bem a entrada, mas dá pra improvisar uma escada pra baixo. Eu não consegui achar a entrada oficial dele. Assim chamemos, né? A gente vai pelo que a gente achou, né? A gente vai pelo que a gente achou, claro. A gente vai, vai, vai pelo que dá, cara. É a vida. E tem esqueleto ali. Quebra aqui. Tinha um esqueleto lá embaixo, né? Vou matar. Opa. Tem água ali embaixo. Dava pra pular, dava. Mas... Nossa, o que foi isso? Tá matando. Ah, tá matando um tiro. Dava pra pular? Dava. Mas daí eu não tenho como voltar. E vai que a coisa lá embaixo fica ruim. Então eu prefiro fazer uma escada. Opa. Aqui. Pera aí que aqui acabou. Quase, hein? Quase. Deixa eu jogar você fora. Vem você. O que que foi? Pôs uma tocha? Ah, valeu. Coloquei, porque não escuto nosso aqui já. Tá, valeu. Porque eu não gosto de escuto, hein, medo. Ai, 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 ai. Não, Lucas. Não debaixo, moleque. Aí, boa. Mas o que que é isso aqui? Não é, não. Não, não é a de um like. Isso aqui definitivamente não é uma de um like. O rolo é a gente entrar nas coisas da reversa e pegar aqueles barulhos. Pera, vem aqui. Pera, pera, pera. Tá muita foita. Meu Deus. Pronto. Aqui. Agora deixa eu pôr uma tocha bem aqui. Esse esqueleto não tem arco, mamão. Não? Não. Ué, mas o que que é aqui? Esqueleto não tem arco, mamão. Esqueleto não tem arco. Vem cá ver. Cadê? Ah, eles ali, ó. Mas não tem arco. Que louco, um esqueleto sem arco, velho. Ué. Warrior Skeleton, do Diversity. É do Diversity isso daqui. Ah, é do Diversity, né. É uma dungeon sim, mas é do Diversity, gente. Que louco. Tem duas alavancas aqui. Aqui também. Tem duas alavancas aí? Aqui também. Quer abrir? Ativei uma. Ativei uma também. Ativei a outra. Fez alguma coisa? Ah, fez barulhinho. Não, tá fazendo barulho. Alguma coisa tá mexendo. Ah, abriu um baú aqui, ó. Aqui tem um baú. Aqui abriu um baú. Mas abriu esqueletos também. Bata. Cuidado, cuidado. Bata, bata. Ah, cara. Warrior Skeleton na água é facinho de matar, né? Sim. Na boassa. Mas peraí que é um baú com armadilha. Ai, meu Deus. Lógico, né? Tá. Ele... Meu Deus. Ele abriu. Só que ele abriu alguma coisa. Tinha só ouro dentro de interessante, mas abriu alguma coisa. Porque ele fez um barulhão de tipo... Sabe aquele barulhão abrindo as coisas? Sei. Aqui tem mais baú, mamô. Aonde? Tem mais? É com armadilha também, mamô? Acho que deve ser. Nossa, abriu um baú no espaço aqui. Deixa eu iluminar. Uh, esse veio dois diamantes. Ai, sim. Ai, começou a encher de água. Começou a encher de água. O quê? Encheu de água. Ai, meu Deus. Ih, tá preso. Peraí, deixa eu abrir aqui. Meu Deus, eu vou morrer afogado. Não, eu vou sair aqui, ó. Aonde? Ai, que nossa. Você quebriu isso aqui pra mim? Oi, tá fechado. Nossa, que malicença. Então, esse aqui provavelmente é o mesmo esquema. É. Fica aí, fica aí fora você. Pra me proteger, vai. Peguei. Não, esse aqui não fez nada. Por sorte, mas ele tinha uma redstone ali atrás. Acho que a gente quebrou algum bloco. Que ativava. Peguei outro diamante. Boa. Boa, 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 boa. Muito legal. Cara, que dungeon legal. Se as dungeons do Minecraft fossem assim, seria muito mais interessante. Seria muito legal. Tipo, olha, todo um esqueminha. Mó, mó louco. Cheio desse negocinho. Pega, pega esse negocinho aqui. Não. Isso, obrigado. Tá, vamos só dar mais uma última olhada aqui se não tem mais nada. Gente, gostei demais dessa dungeon. Essas dungeons da Bersley são muito loucas. São muito boas. São muito boas. O prêmio foi 21 barras. Acho que menos. Acho que eu já tinha. Mas foram algumas barras de ouro e 3 diamantes, por enquanto. A gente tá montado no diamante? Tá. Mas diamante, quanto mais, melhor, né? É sempre muito bem-vindo. Exatamente. O que tem aqui? Se eu quebrar, tem alguma coisa? Não. Tênis nada. É só pra dizer que é tipo um túmulozinho. Mas... Ah, não. Esse baú aqui, na verdade, eu já tinha aberto ele. Não tinha? Ou não? Sei lá. Vamos embora daqui, amor. Vamos embora daqui pra continuar a nossa exploração tudo. Cara, gostei desse negocinho. Muito, muito louco. Só não sei como que é o acesso pra ele. É, né? Porque não é assim, eu acho, né? Quebra aí, irmão. Quebra um bloco aí, né? Sabe? Isso. Boa. Pronto. Beleza, gente. A gente rumou, então, em direção àquela torre. Lembra que a gente tinha visto ali? Eu vi no canto de Zóio. A gente tava mais ou menos ali. A gente veio aqui na torre. E essa torre, ela tem um baú aqui embaixo, amor. Vamos dar uma olhada no que tem nesse baú. Olha que coisa boa. Dois diamantes, seis ouros, uma barra de ferro que eu não tenho espaço pra pegar. Mas uma runa de divisão do Extra Utility. Ah, é sério? Essa é a runa. Ela era muito rara de achar, cara. Pera aí. Deixa eu largar essa cerca aqui. Deixa eu pegar. Boa, 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 boa. Caraca. Não, pera aí. Eu tenho que me livrar de algumas coisas. Eu tô com umas coisas muito inúteis aqui. Tipo, ó, essa vara de pescar minha tá quase acabando. Eu vou jogar fora. Não, esse C-Banner eu vou deixar. Que matei um bicho ali embaixo. Nem vi que eu tinha dropado legal, peguei. Vou tirar essa flor. Joga pra mim que eu tenho também, mamão. Tem o que, mamão? O C-Banner. Ah, então eu vou por aí no baú. Você pega ele. Pega ele aí no baú. O que foi esse barulho? Eu. Você caiu? Gente, então, ó, vamos dar uma olhada. Aqui pra baixo. Nossa, o que é aquilo ali? Ah, aqui. Não renderizou pra gente, não passou pra ali. Aqui pra baixo, pelo que eu tô vendo. Cadê nós? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui pra baixo, pelo que eu tô vendo, é um bioma de oceano, como vocês podem ver, ó. Então vai ser rar de cor, gente, que estão explorando. Então acho que melhor a gente descer, Momo. Porque subir parece que... Pera aí. Foi. Pera aí, pera aí. Pera aí. Foi. Vamos, vamos reto. Vamos como se a gente estivesse voltando em direção da nossa base. Tem coisa ali. Tem uma estrutura ali. Reto, tipo, pra trás, como se a gente estivesse indo em direção da nossa base. Tem alguma coisa lá, amor. Pra lá, ó. Aqui, ó. Isso, nessa direção, que tem alguma coisa ali que eu vi pelo mapa. Ué? Tem alguma coisa ali que eu vi pelo mapa. Tô vendo? Não, bem mais lá pra trás. Mas eu vi pelo mapa, porque quando a gente passou perto, começou a renderizar aquilo lá. Começou a gerar, na verdade. Ô, Goblin, idiota, tá tentando me acertar, tá acertando o cavalo. É, mas é um... É um ponto, né, Goblin? Pestudo mesmo. Por que tá me batendo? Ah, x-charge, nem vi. Nossa. É pra cá, amor. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Cadê? Mano, vem. Cat, cat. Que louco. Opa. Ué, achei melancia. É melancia não, abóbora. Se você quiser pegar, se você tiver espaço pra pegar pra nós, agradeço. Deixa eu ver. Porque eu fico bem feliz da vida. Ah, até tenho. Deixa eu ver. Chegamos no nosso fora aqui. É ali, ó. O que é aquilo ali? Ah, um zumbizinho. Sai, sai. Você sequestrou a Lilica da última vez, rapaz. Sai fora. Não gosto de você. Você devia saber disso. Eu devia se aproximar de mim. Nós temos assuntos inacabados. O que é isso aqui, ó? Peraí, tem um troll me atacando. Tem um troll me atacando. O que é que você é? Sea troll. Troll do mar. Que louco. Tem troll de todos os lados aqui, meu Deus do céu. Velho, é uma estrutura muito da hora. Com coral bricks. Coral bricks? Que da hora. Coral bricks. Sim. Ele não quebra. Ele não quebra. Tipo, eu acho que ele não quebra. Não sei se ele demora demais. Tipo, tipo, um obsidian. Vamos só fazer o teste aqui. Mas eu acho que ele não vem, não. Mesmo com uma picareta boa dessa que a gente tem. Ué? Ah, não. Ele quebra, só que ele demora horrores, 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 horrores. Ele é tipo um obsidian pra minerar. Que lindo que ele é. Sabia que você ia gostar. Tá demorando já. Que lindo que ele é. Ele é lindo. Ele é azul. Azul bonito. Tá cheio dos troll ali. Toma cuidado. E aqui? Aqui é areia em cima. Não é nada. Só areia pra dizer que tem areia. Tipo, porque eu pensei que ele levava pra algum lugar dentro dele e tal. Não. Acho que não. Mas, cara, é só tijolo? Tipo, ou é uma estrutura entrável? Ah, deve... Ai, será que é? Não, não tem nada dentro. Eu tô, tipo, cavocando. Tem areia dentro aqui, ó. Mas não tem nada dentro, não. Ué? Aparentemente não tem. É só uma coisa bonita no meio do nada. É só uma coisa bonita no meio do nada. Exatamente. É meio que a casinha dos troll. Tem uma pedra luminosa. Tem uma glowstone aqui. Tá? Tem glowstone aqui. Mas tem iluminação? Não tem nada dentro? Não tô vendo nada dentro. Tipo, tem um... Cara, que... Peraí, gente. Mano, que bagulho louco, velho. Peraí, que esse bagulho aqui tá muito giraia. Muito giraia. Só que ele não tá spawnando. Será que ele... Amphibit, ele é bicho de água, não é? É, pra ser, né? Que louco, cara. Será que spawnam esses bichinhos na água aqui? Gente. Que legal. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Esse bicho, se eu não me engano, esse Amphibit é um bicho que a gente tem que matar eles pra spawnar um boss, parece, Momo. Tá zoando, sério? Você viu o Goblin que morre com um hit e agora tem esse... Uh, dropou uma arma. Quero, muito obrigado. Dart Gun. Legal. Gente, que legal. Que louco isso daqui. Muito, muito bom. Cara, eu quero esse tejolas pra eu. Esse lago aqui no meio. Talvez os Amphibits spawnem aqui. Será? Mas não spawnar, talvez a gente tenha que derrotar os Goblin. Cara, que louco. Depois a gente volta a explorar mais isso daqui, Momo. Mas é muito louco. Ai, ai, sai. Sai. Cadê? Tá tratando com o Momo. Sai. Não. Sai. Ai, eu tô dropando outro bagulho aqui, Momo. Que nada de fogo é o de água. O quê? A runa? Slice water room. Water room. A outra é nada de fogo. A outra é de ar, Momo. É wind. É wind. É ar. Vento. Que legal, gente. Muito bom. Muito bom. Só que a do like que a gente quer, a gente ainda não achou, tá? E nem a vila NPC. Não. Ah, não sei. Pra que lado a gente pode ir agora, amor? Porque, ó, esse lado aqui é tudo oceano, eu acho, hein? É, a gente tá numa ilha. Tá chargando atrás da Momo. Tá protegendo a Momo. Tá tudo atrás de você. Matei tudo aí, você nem viu. Nem vi mesmo, tava no mapa. Salvei o Momo. Obrigada, Momo. Ó, gente. Achou mais uma casinha muito bonitinha aqui. Essa aqui até que é bem inteira, né, amor? Essa aqui não tá só sabendo. Essa aqui não tá só sabendo. Essa aqui é bem interessa. Gente, tem uma torre ali atrás da casa. Eu já vou lá. E tem um baú aqui. Tá. Deixa eu quebrar aqui. Deixa eu ver o que que tem nesse baú. O que? Momo. O que? Dá uma olhada nesse baú. Ah! Que louco. Eu tenho um Magma Cube. Tem um Magma Cube Patch e mais um monte de coisinhas. Tipo Ender Nugget, Obsidian Nugget, Lapis Nugget. É do Inventory Patch. É do Inventory Patch esse negócio. Ele coloca assim também. Nunca eu vi. Não sabia. Eu nunca tinha visto o que é louco. Porque a gente passou por diversos baús e a gente nem estocou. Não, mas acho que ele estaria perto dessa casinha, né? Porque essa casinha deve ser dele, então. Cara, que louco. Gente, eu usei a flauta e o Horny. Olha que da hora. Ela dá regeneração e resistência por um tempo. Porque essa noite tava meio tensa. O negócio é que você fica pesado aqui. Daí a gente usou. Eu acho que eu vou deixar essa casinha aqui então como um outpost. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui com vocês, gente. Deixa eu mostrar onde é que a gente tá. Tá de cama aqui. Não, peraí. Eu entrei na casa. Ele não mostra direito. Peraí. Deixa eu sair daqui só. Aqui assim. Tá aqui, ó. Ó. A gente tá perto até. Nossa casa é ali, né? Nossa fortaleza ali. A gente meio que deu a volta aqui. Ficou até um pedaço em escuro no meio que a gente não revelou. Mas, ó. A gente tá aqui então. Acho que dá pra fazer um outpostzinho pra depois a gente continuar explorando mais pra essa direção. A gente achou muita coisa legal. Muita coisa legal. Mais até do que eu achei que a gente ia achar. Mas, por outro lado, a gente não achou duas coisas importantes que a gente queria que era a Dunlake e a vila pra gente tentar fazer algumas trades com villagers. Não tem nenhuma vila aqui perto, cara. Tenso pra caramba, gente. Demais. Pois é. Mas, galera. Então, de qualquer forma, a gente vai ficando por aqui nesse episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like maravilhoso de vocês aí embaixo. Temos agora um novo Inventory Pet. E temos uma boa quantidade de recursos aqui que a gente pegou, galera. Temos coisas bem legais. A gente vai dar uma arrumadinha nesse cafofo aqui pra deixar ele um outpost um pouquinho mais interessante. Tem um lugar pra pôr cama. Eu acho que dá pra fazer, sabe o que, ó? O que? Dá pra quebrar essa coisinha aqui. Quer dizer, vem me achar. Dá pra quebrar essa coisinha aqui. E põe, tipo, uma cama aqui. E uma cama aqui. Vem ali. Ah, ficou bom. Pronto. Vem sempre. Porque isso aqui é só detalhe. Isso aqui é decoração inútil, né? Que fica até ocupando um pouco de espaço, na verdade. E beleza. Daí fica aqui esse espacinho. A gente tem um outpost minimamente decente. Eu tô pra pôr cama aqui também, ó. Acho que é até mais interessante. Quer ver? Pra não ficar na porta. A gente põe a cama aqui, ó. Aqui. Cadê a outra? Vem a outra. E aqui. Pronto. Ah, gostei também. Gostei mais. Ficou muito legalzinho, né? Juntinho de mamãe. Galera, então é isso. Se vocês gostaram, larga aquele like maravilhoso de vocês aí embaixo pra nossa primeira exploração. Como vocês podem ver, a gente já tá aguentando bem tranquilamente até a maioria dos monstros aqui, tá? Provavelmente a gente encontrar aqueles monstros level mais alto, monstros de evento que a gente ainda sofra. Mas os monstros da região aqui a gente já tá enfrentando de boa. A gente tá conseguindo sobreviver de boa. Dá pra explorar tranquila. Principalmente aqueles mob que a gente não pode matar porque a gente não tem level. É, aqueles mob que a gente não tem hunter level. Quanto que tá? O meu tá 15, quase 16, mas eu ainda não consigo matar muitos deles. Porque isso aqui vai ter 90, então sei lá. Mas, galera, muito obrigado. Um grande abraço. Falou-se. Fui. Tchau, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Se você não deixa o seu like, deixa o seu like. Se você é a primeira vez que tá passando por aqui, inscreve-se no canal. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais que você vai ficar na descrição do vídeo. Isso aí, galera. Fui.